10 horas e 30 minutos, cadê a sirene, Ricardinho? O homem foi morto com um tiro na cabeça em um posto de combustíveis em Manaus. Tiro na cabeça, homem morto, é o que? Execução? Se não foi assalto, se não foi assalto, se não levaram nada do homem, pode ser execução pelo tráfico de drogas. Que conta os detalhes é a Gabriela Moreno. A vítima, Francisco Rafael Leitão, de 28 anos, foi morto com um tiro na cabeça. Segundo testemunhas, ele estava acompanhado de uma moça e eles chegaram neste posto de gasolina na Avenida Laguna, no bairro Planalto, por volta de 5h30 da manhã. O rapaz, ele desceu, comprou uma cerveja e ficou em pé no local, enquanto a moça ficou dentro do carro. Neste momento, chegaram homens em um carro ainda não identificado. Um deles desceu do carro e disparou um tiro contra ele. O rapaz morreu na hora. A moça ainda informou à polícia que eles tinham ido a uma casa noturna e depois dessa casa noturna, eles foram até o posto de gasolina. O rapaz já teria percebido que estava aí sendo seguido. A polícia investiga o crime. Volto com você ao estúdio. Ele percebeu que estava sendo seguido e não foi para uma polícia, não foi numa delegacia? Foi bebê ainda no posto de combustível? Como é que pode isso? Como é que ele percebe que está sendo seguido e não pede socorro, não pede ajuda? Olha só que situação. Ele percebeu que estava sendo seguido, podia ter pedido... Entrava num estacionamento de uma delegacia, pedia socorro de uma guarnição. Olha, estou sendo perseguido. Tem alguma coisa errada aí. Estão querendo me matar. Ficou bebendo na frente do posto de combustível, de combustíveis, e virou um alvo fácil. O bandido chegou, encostou nele, deu um tiro certeiro na cabeça dele, tirou a vida do rapaz. Que tragédia, né? 12 horas e 32 minutos. A tragédia é a palavra de hoje, né? Porque eu falei várias vezes hoje, tragédia, porque não dá para se acostumar com esse tipo de notícia. O dia que a gente se acostumar com esse tipo de notícia, a gente perdeu a humanidade. Enquanto essa notícia deixar de ser uma tragédia para a gente, aí é porque a gente deixou de se compadecer com o sofrimento humano. Porque eu não vou desejar a morte de ninguém. Eu não vou desejar que a vida de ninguém se acabe. 12 horas e 32 minutos. Um dos concursos públicos mais esperados do ano aconteceu nesse domingo, nesse domingo aqui na capital. As vagas são para o Tribunal de Justiça do Amazonas. e as inscrições chegaram a 70 mil candidatos. Vamos ver. O concurso aconteceu em dois horários. Às 8 da manhã, para candidatos do ensino superior e às 3 da tarde, para candidatos com ensino médio. 68.750 pessoas concorreram a 160 vagas, sendo 13 para o interior, no concurso público do Tribunal de Justiça do Amazonas. Nossa presença aqui, da comissão, é para ver a lisura, a transparência, observar se houve alguma intercorrência, que realmente aqui houve. Fui informado pelo um dos coordenadores que oito candidatos foram eliminados pelo descumprimento das normas legais, ou seja, estavam portando relógio dentro da sala de aula. Esses já foram sumariamente eliminados. No mais, na nossa visita que fizemos aí, tudo está dentro da normalidade, há realmente uma boa organização. Ítalo veio tentar a sorte em Manaus. Ele é de Roraima e veio com a namorada fazer a prova. A gente teve essa notícia do concurso e vínhamos procurando passagem para cá e lugar para ficar. Estava tudo muito lotado. E vinha eu e minha namorada, vínhamos fazer as provas de ensino médio e superior e vínhamos voltando, procurando lugar para ficar. O resultado deve ser divulgado no dia 15 de outubro por meio do site sebrasp.org.br barra concursos. Cadê o site? Põe o site aqui para mim. Vai ser divulgado amanhã às 19 horas, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, às 6 horas da noite aqui na cidade. E esse concurso foi prestado pela CESP. Pelo CESP, né? O CESP é o terror dos concurseiros porque uma resposta errada anula uma resposta certa. É assim ainda, Dani? Pergunta aí da Dani se ainda é assim. A Dani que fez prova também esse domingo. Uma das grandes sacadas para quem é concurseiro é comer o edital. Tudo está no edital. Então come o edital. Tem que saber o edital de cabo a rabo. Porque às vezes a grande chance da sua vida está justamente num concurso. Num recurso, perdão. Num recurso do concurso que você está prestando. E quem é concurseiro tem que viver assim como vive o Ítalo. Que é personagem aqui da reportagem da Gabriela Moreno. Juntar dinheiro para estudar. Juntar dinheiro para viajar. Porque o concurseiro viaja o Brasil inteiro para prestar o concurso público. Boa sorte a todos aqueles que... E comprar livro também. Lembrou muito bem a Flávia. E juntar dinheiro para comprar livro. E fazer as aulinhas online. Fazer as aulinhas preparatórias para o concurso público. Não é fácil ser concurseiro. Eu quis uma época da minha vida para ser aprovada no concurso. Depois vi que não tinha estômago. Porque tem que ter muita disposição. Muita disciplina. Você fica ali trancado. Às vezes por meses da sua vida. Numa sala. No seu quarto. No escritório. Nessas salas de estudo. Até passar. Porque não faz concurso público para passar. Faz concurso público até passar. E é um longo percurso. Quem for aprovado é porque realmente mereceu o esforço. Porque não é fácil ser aprovado em concurso público. Doze horas e trinta e cinco minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade liga para a gente. Manda seu recado. Manda sua mensagem. E a gente continua falando sobre estudante. Dedicação. Porque seiscentos estudantes participaram de um dia bem diferente. Em vez de sala de aula. Eles foram para laboratórios inovadores. Vamos lá. Vamos acompanhar na reportagem. Entre os principais destaques da feira estava a Sala Vermelha. Montada pelos alunos do curso de técnico em enfermagem para simular o pronto atendimento em unidades de saúde. Um, dois, três. Preparando a mão na jornada. Outra novidade é a cartilha do Curumim Saudável. Criada com a intenção de apresentar às crianças de cinco a sete anos as frutas típicas da região. ensinando sobre sabores e nutrientes como murosi, buriti e araçaboi. Ricos em vitamina C. Dentro da cartilha nós temos a informação criada pelo personagem Curumim Saudável de trazer a informação dos nutrientes das frutas para que elas servem como são servidas que podem ser feitas a bolos, sucos, doces que é para a criança realmente conhecer as frutas regionais. Solução de automação residencial para pessoas com dificuldade de locomoção também foi apresentada durante a feira. Eu configuro o microcontrolador ESP8266 junto a um aplicativo chamado Blink em qualquer smartphone ou iOS também. Então, esse aplicativo me dá mobilidade e o conforto de estar acionando as cargas da residência tudo através do aplicativo. Eu posso acender uma lâmpada de qualquer cômodo da casa. Eu posso abrir uma porta automática. Eu posso também ligar o ar-condicionado. Aquilene, do curso de técnico de estética, teve a missão de transformar a colega em deusa do sol. Mulher empoderada, uma mulher que tem força, que ajuda, traz esperança. E como aluna de técnica em estética, isso é uma novidade para vocês? Sim, sim. É uma novidade total. É a primeira vez que a equipe está fazendo, né? Veio com essa ideia e a gente aceitou. Segundo a mantenedora do Centro Literatos, Elaine Saldanha, outras edições da feira devem ser realizadas no ano que vem. Então, a gente precisa pensar na inovação na saúde, inovação na gestão, inovação na área da indústria, do literalmente inovador. E nossos alunos, nossos professores, trabalharam intensamente para desenvolverem projetos e apresentarem aqui, nesta data, apresentarem para a sociedade de Manaus, convidando alunos, pessoas que possam fazer alguma avaliação também desses nossos trabalhos, porque nós estamos sendo avaliados também, pessoas importantes da sociedade que estão aqui fazendo essa avaliação, que estão habituados a trabalhar com projetos de startups, que também é o nosso intuito, né? De fomentar os alunos e terem essa criatividade do empreendedorismo para que a gente possa realmente desenvolver isso na nossa cidade. Tem que ter ideia, tem que ter planejamento, tem que tentar melhorar a vida do povo aqui da terra. É isso que é o empreendedor. O empreendedor é aquele que facilita a vida dos outros. Como, por exemplo, o empreendedor do bolo da vovó Tereza, né? Eu, por exemplo, que não sei cozinhar, posso ter aquele bolo caseiro com cheirinho de que saiu do forno em casa. É só ir lá comprar no bolo da vovó Tereza. E por falar nisso, quem está em casa pode ganhar esse bolo com cobertura de limão e levar para casa para poder tomar café hoje à tarde, tomar um café com leite com esse bolo de limão. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Alô? 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 Não ganhou. Pega outra ligação aí. Produção, pega o telefonema. Olha, a regra é a seguinte, eu digo alô, não pode dizer alô. Diz bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Não pode falar alô. Produção tem que avisar, olha, já está bom, vou te mandar agora com a apresentadora quando tiver para conversar. Eu vou mandar para o estúdio, que aí a pessoa não fala alô de novo. Né? Olha, 12 horas e 40 minutos, Manaus do meu futuro? Eu vou para o intervalo. Você que tem do outro lado, quer aparecer aqui na telinha da TV em tempo, é muito fácil. É muito fácil participar. Pega o seu celular, deita o celular, não grava em pé, tem que gravar deitadinho, e diz o seu nome, o bairro, e fala lá, a Manaus que eu quero para o meu futuro, e diga qual é a Manaus que você quer para o seu futuro. E pode ser de qualquer área, pode ser da saúde, da educação, da segurança, tudo que você imagina para a nossa cidade, para a nossa cidade ser uma cidade do futuro. E você vai participar com a gente aí no nosso, nossa hashtag Manaus do meu futuro. Olha só como é que é. A Manaus do meu futuro é uma cidade com segurança e uma melhor mobilidade para as pessoas, porque quanto mais afastado do centro, mais difícil é você se locomover para qualquer lugar. 12 horas e 44 minutos, eu vou me despedir, você que está aí do outro lado, fica ligado, amanhã tem mais agora, que você fica com a Conceição Sampaio no Fala Amazonas, Conceição é contigo.